Saudações amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal Contador do MEI. Hoje eu vou ensinar como fazer uma consulta no SPC gratuitamente. O SPC, gente, para quem não sabe, é o Serviço de Proteção ao Crédito, cuja finalidade é inscrever o nome de pessoas inadimplentes em seu banco de dados, para que assim toda empresa conveniada saiba que aquele cidadão é um mal pagador antes mesmo de efetuar uma venda a prazo para o mesmo. Um serviço muito útil, gente, para quem deseja consultar possíveis pendências em seu próprio nome e também para aqueles empreendedores que desejam fazer alguma venda a prazo e assim evitar grandes prejuízos. Então, vamos lá. Primeiro passo, acesse aí o nosso site www.tenha-renda.net O link do site vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Venho aqui nessa página doação para o canal. Meus amigos, se vocês acharem que esse vídeo foi útil para vocês, quiser contribuir, dar uma ajuda para a gente, melhorar o nosso conteúdo, investindo em equipamentos de melhores qualidades, por favor, faça a doação de qualquer quantia, se você puder dar um real aí já vai ajudar muito a gente. Rola para baixo aí, gente, a gente vai vir nesse link aqui, para consultar o seu nome no SPC, clique aqui. Beleza, agora a gente vai vir aqui em consulta gratuita de CPF e vai dar um clique. A gente vai vir aqui em consultar débitos no meu CPF. Dê um clique aqui nessa área verde aqui. Beleza, agora aqui tem duas opções, né, já sou cadastrado e cadastro. Então, para quem não tem o cadastro, ainda vai clicar em quero me cadastrar. Beleza, agora vamos preencher o nosso cadastro. Vamos colocar aí primeiramente o seu CPF, o nome, o nome da sua mãe, a data de nascimento. Agora aqui, gente, você é obrigado a informar o número de celular, porque eles vão enviar um código para você ativar o seu cadastro. Informa aqui agora o CEP da sua cidade. Esse número do protocolo, carta, isso aqui é para quem já recebeu a carta do SPC. Para quem já recebeu a notificação aí, né, informando que o nome dele está no SPC. Aí, se você tiver a sua carta aí, você vai colocar o número aqui. Nesse caso, é interessante porque evita de você precisar cadastrar o celular. E para aqueles que estão fazendo a consulta, gente, por curiosidade mesmo, ou algum microempreendedor, né, está fazendo a consulta de algum cliente, pode deixar em branco. Agora a gente vai colocar aqui o e-mail. É obrigatório também colocar um e-mail. Válido, né? Agora, gente, aqui tem que colocar uma senha, que é um verdadeiro saco. Essa senha tem que ter mais de oito caracteres, letras, maiúsculas, minúsculas, números e um desses caracteres aqui. Se não, se você não colocar do jeito que está pedindo aqui, não vai dar certo. Então, coloca a sua senha aí, confirme. Aqui você tem que escolher uma pergunta secreta. Eu vou colocar aqui a cidade de nascimento do meu pai, que eu acho que vai ser uma das coisas que não vai ter erro, né, se precisar responder essa pergunta no futuro. Vou colocar a resposta aqui. A gente vai marcar essa caixinha aqui, concordo com os termos de política da cidade, tal, marca a caixinha e clica em continuar. Beleza, agora apareceu essa tela aqui, e seus dados foram enviados com sucesso. Você receberá um e-mail com instruções para ativar o seu cadastro. Então, você vai logar no e-mail que você cadastrou e seguir as instruções que eles enviaram para ele. Uma coisa importante de se ressaltar, gente, é que se você não receber o e-mail, né, nas próximas horas, verifica a sua caixa de spam, né, a caixa de lixo eletrônico do seu e-mail. Eu estou logado aqui no meu e-mail, gente, como vocês podem ver, eu acabei de receber aqui, é, foi muito rápido, né, eu acabei de receber aqui o e-mail do site. Então, eu vou clicar nele, aqui vai estar, né, seja bem-vindo, fulano de tal. É, aí vai ter aqui, gente, para sua segurança, né, ative sua conta e formando o código abaixo. Esse código aqui, vocês vão selecionar ele e vai copiar. Aí você pode clicar aqui, né, no site aqui, né, ou se ele não tiver clicável, você copia, né, e cola na barra de pesquisa do seu navegador. E o meu está clicável aqui, mas dependendo do seu e-mail, né, por segurança ele vai vir, não vai ter como você clicar. Então, copia, né, abre uma nova aba aí do seu navegador e cola, colar e ir, já vai direto para o site. Você volta aqui de novo, né, e copia o código novamente. Beleza, gente, agora a gente vai vir aqui no canto superior direito e vai clicar em login. Aí, como a gente já fez o cadastro, né, a gente vai clicar em quero ativar a minha conta. Aí você vai copiar, aliás, você vai colar, né, o número que eles me enviaram lá para o e-mail. É, cole e clique em continuar. Agora vai pedir o código, né, que foi enviado para o seu celular. O código, gente, ele é um pouquinho demorado. O meu demorou cerca de quase duas horas. Então, você espera, deixa a página aberta aí e fica aguardando a mensagem chegar no seu celular. Quando chegar, você vai digitar ela aqui e vou clicar em continuar. Pronto, beleza. Como vocês podem ver, né, conta ativada com sucesso em 30 de nove de 2016. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar novamente em login ou login, né, e vamos logar utilizando, né, o e-mail que a gente cadastrou lá no início e a senha. Vamos lá, então. Preencha aqui os caracteres antes do robô, né, e clica em entrar. Gente, agora eu estou logado no site, né, com meus dados. O que a gente vai fazer para consultar agora, né, se tem pendências, né, se o nome da pessoa está inscrito aí no SPC. A gente vai vir em consulta gratuita de CPF. Aí você vai clicar aqui em consultar adeptos no meu CPF. Vai aparecer aqui, né, os seus dados, é um protocolo, um código aqui. E você vai rolar para baixo, tem aqui um termo de autorização, um conto de consulta. Você vai rolar para baixo. Vai marcar aqui, li e aceito os termos de autorização. E vai clicar em enviar. Beleza, gente. Aí, como vocês podem ver aí, ó, graças a Deus, né, não tenho nenhuma pendência, não tenho nenhum problema, né. É, alertas, não existe alerta para documento consultado, dívidas negativas no SPC nada consta, dívidas não negativadas no Boa Vista, SPC nada consta também. Então, esse CPF consultado aqui, a gente não tem nenhuma inscrição no SPC, nenhuma empresa, nenhuma de implência. Mas, se for o caso, né, de AV, vai aparecer aqui tudo, todos os dados, né, necessários. Meus queridos amigos microempreendedores, eu sei que essa não é a forma mais prática, né, de fazer uma consulta no SPC para fins comerciais. Na verdade, né, esse tipo, esse tipo de consulta foi criado para fazer consultas pessoais, né. Porém, gente, é, hoje, é, a única forma gratuita e disponibilizada que existe é essa. Quem quiser usar o serviço do SPC Serasa para fins comerciais, tem que pagar, gente. Eu já fui um conveniado há cerca de uns dois anos atrás e eu pagava, na época, 40 reais mensais. Tinha direito a cinco consultas, três inclusões de nomes, né, e as exclusões para tirar, né, o nome, né, depois que a pessoa me pagava, era livre, não tinha limite, não. Se eu ultrapassasse essa cota, eu pagava uma taxinha de 5 reais por cada consulta ou inclusão extra. Eu só deixei de usar o serviço do SPC, gente, porque hoje, praticamente, eu não faço vendas. Eu mexo mais com prestação de serviço e, dificilmente, algum cliente me pede o prazo de pagamento. Dependendo do número de views, likes, comentários, entre outros engajamentos, gente, deste vídeo, eu vou fazer uma videoaula, né, explicando como usar o serviço do SPC para fins comerciais. Então é isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso dá uma força imensa para a gente. Curta a nossa fanpage no Facebook, no Twitter, siga-me no Twitter, né. E um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda. E um forte abraço a todos.